Segundo Crônicas, capítulo 18 Josafá era dono de uma grande fortuna e muito respeitado, mas se aliou com Acabe de Israel por laços de casamento. Certo dia ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe o recebeu com uma grande festa. Matou ovelhas e bois e serviu ao rei e à sua comitiva. Comeram à vontade. Mas Acabe tinha um plano. Queria que Josafá o apoiasse no ataque a Ramote e Gileade. Portanto, foi direto ao assunto. Você irá me acompanhar na luta para recapturar Ramote e Gileade? Josafá respondeu. Sem dúvida, estou com você para qualquer empreitada. As minhas tropas são as suas tropas e os meus cavalos os seus cavalos. Mas ele fez uma ressalva. Antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto. O rei de Israel reuniu cerca de quatrocentos profetas e lançou a pergunta. Devemos ir atacar Ramote e Gileade ou não? Mas Josafá insistiu. Há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar? O rei de Israel disse a Josafá. Na verdade há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito. Só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Inlá. Josafá disse. O rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais. Vá buscar Micaías, filho de Inlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quená-Aná, havia feito um par de chifres de ferro e anunciava. Assim diz o Eterno. Com esses chifres, você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam. Amém! Ataquem Ramote e Gileade. É vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O mensageiro que foi chamar Micaías disse ao profeta. Todos os profetas estão apoiando o rei. É bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse. Assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta. Então, Micaías, devemos atacar Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu. Vá em frente. É vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse. Quantas vezes já pedia você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse. Então está bem. Já que insiste, lá vai. Vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer. Esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse. Você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito. Só me dá notícia ruim. Micaías continuou. Não terminei ainda. Ouça a palavra do Eterno. Vi o Eterno em seu trono e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou. Como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote e Gileade? Alguns diziam uma coisa. Outros diziam outra. Até que um anjo deu um passo à frente. Pôs-se diante do Eterno e disse. Eu o enganarei. O Eterno perguntou. De que maneira você o enganará? O anjo respondeu. É fácil. Farei que todos os profetas mintam. O Eterno disse. Se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-os. E foi o que aconteceu. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. Mas foi o Eterno que decretou esta calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Kenaná, deu um murro no nariz de Micaías e disse. Desde quando o Espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse. Você logo saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse. Levem Micaías daqui. Entreguem-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado. O rei mandou por este homem na cadeia. Ele deve ser tratado a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse. Se você voltar inteiro, é porque não sou profeta do Eterno. Disse ainda. Quando acontecer tudo isso, ó povo, lembrem-se de que vocês ouviram isto. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá. Use seu traje real. Eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria havia ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra. Não se preocupem com os soldados. Sejam eles fortes, sejam fracos. O alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram. Ali está ele, o rei de Israel. E foram atrás dele. Mas Josafá gritou. E os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército. E ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. O rei disse ao condutor do carro. Dê meia volta. Tire-me daqui. Por que estou ferido? A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei observava o combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite.